Reuniram-se dirigentes e donos de escolinha de futebol da região da Zona da Mata para discutir sobre a primeira Copa Categoria de Base. Serão seis times divididos em três categorias, 2005, 2007 e 2009, onde participarão equipes das cidades de Ministro Andreasa, Cacual, Rolim de Moura, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. Partiu da iniciativa das escolinhas da Zona da Mata em fazer um campeonato mais longo para a garotada e aí teve o apoio da autarquia de Rolim de Moura, do Sarney, da arbitragem, a gente tem que agradecer que abraçou também esse projeto das escolinhas e nós vamos estar colocando a garotada para jogar em três categorias durante 60, 90 dias. Então vai ser bem produtivo porque vai ser um campeonato ir de volta, você vai vir jogar na cidade, vai jogar, mandar jogos em casa, vai jogar jogos fora, então vai ser um jogo bem movimentado para a garotada. Então é a primeira Copa Zona da Mata e a gente vai estar buscando mais melhorias, mais parcerias, mais escolinhas para a próxima etapa. A gente está aumentando o número de escolinhas para estar participando também desse grande evento que a intenção nossa, todos os treinadores e todas as escolinhas, é colocar a garotada para jogar, ocupar o tempo da garotada e colocar isso em atividade. O campeonato será todo disputado, tanto na chave A quanto na chave B. O nível das escolinhas estão muito boas, os professores realmente estão trabalhando com seriedade, com seus atletas, então hoje não tem favorito. Eu acho que cada jogo vai ser uma história mesmo e aquela escolinha que se preparar, que treinar melhor, vai estar podendo chegar na frente. Mas vai ser bem competitivo que todas as escolinhas estão no mesmo nível. É uma competição que vem só agregar os trabalhos que nós estamos fazendo dentro das escolinhas, tanto Cacoal, Espigão, Rolim de Moura, a gente está sempre competindo com esses meninos e nós temos que colocar as crianças para competir. Com certeza eles só tem a ganhar, o município tem a ganhar, as crianças do nosso município ficam super motivadas e a gente vai brigar para ser campeão, a gente vai sempre estar brigando com as crianças para ser campeão, com lealdade, respeitando sempre os amigos que são todos os professores das escolinhas, mas com o intuito de chegar a final para colocar nossas crianças sempre em primeiro plano. Pensamos e idealizamos esse campeonato que vai ser de suma importância, jogos de ida e volta, uma coisa muito boa, vai dar oportunidade para todos, as categorias, todos os atletas. E é isso aí, a gente vai entrando em mais uma para poder competir, uma escolinha nova, menos de um ano hoje de atuação e graças a Deus está sendo muito satisfatório. E é mais uma honra poder participar de mais uma competição, sendo aqui no município de Rolim de Moura. Agradecer também o Zanetti, uma das pessoas que junto a gente puxou a fila, junto com a autarquia de esporte aqui de Rolim de Moura, e vamos seguir firme nessa competição. Apesar que o nosso projeto é um projeto social, que atende várias crianças cadentes, mas também no incentivo e na prática de esporte. Parabéns pelo trabalho e boa sorte na Copa. Muito obrigado. É de suma importância, porque se trata de categorias de base, são três categorias, 2007, 2005, 2009, em todas as equipes da região. Não são todas, mas a maioria da equipe da região, porque, como você falou, é o primeiro lançamento do campeonato e a tendência, conforme vai passando os anos, nós vamos fortalecendo. Nós fazíamos aqui em Rolim de Moura, no começo do ano, o campeonato de categoria de base, mas todos os municípios vinham jogar em Rolim de Moura. E nós sabemos a dificuldade financeira das equipes ficarem se deslocando. Então, nós estamos fazendo um campeonato com jogos de ida e volta, dois turnos, onde cada equipe joga na sua casa. Então, diminui os custos para cada equipe. E eu só tenho que agradecer a parceria, porque os nossos dirigentes estão todos imbuídos para fortalecer a categoria de base. Vieram todos reunidos hoje aqui na Autarquia de Esportes. E o que eu sempre falo, a gente tem que ter parcerias. Então, todo mundo tem parceria, não só pode depender do poder público. Tem que ser o poder público, o privado, os colaboradores. Então, todo mundo junto se torna forte. Agora, nós fizemos o sorteio das duas chaves. Agora, durante essa semana, eu já vou fazer o regulamento. Já foi discutir o regulamento, só vou colocar no papel o regulamento, fazer a tabela. Mas está com a previsão em 24 de agosto. Os jogos já inicia, não é previsão, já está combinado com as equipes. Começar dia 24 de agosto, que é um sábado. Agora, eu vou fazer a tabela certinho. E durante a semana, eu vou estar divulgando e passando para vocês.